A CIDADE NO BRASIL Meu irmão perdeu a vida dele, caçando o inimigo. A missão dele agora é minha. Fique ao meu lado. Nosso encontro não foi um acaso. Nem sina. O destino. Foi obra de algo maior. Cada um de nós. Cada um deve decidir quem vai ser. Eu não sou o herói que busca. Seja lá o que tiver feito, se ele perde disso, um dia esse reino vai ser seu. Não escolha o caminho do medo, e sim o da fé. Tem uma coisa que sabemos fazer melhor do que qualquer criatura na Terra Média. Somos leais uns aos outros. Nossos corações são maiores do que nossos pés. Podemos sobreviver a isso. Você e eu. Comandante! Espere! Não! Vamos prosseguir! Por que continuo a lutar? Porque há uma tempestade em mim. Você já lutou por muito tempo, Galadriel. Enuncie sua espada. Mas sem ela, o que eu serei? Você e você. É só um tempo para fazer. Você já está deixando. E aí? Obrigado.